Estamos de volta para o último bloco do nosso programa sobre trabalho em tempos de crise. Estamos conversando com o professor de Sociologia do Trabalho, Fernando Ponte de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, vamos voltar àquela questão legal. O governo brasileiro pretende enviar ao Congresso, foi noticiado pela imprensa, um projeto de lei para permitir duas novas modalidades de contratação. Contratação por hora e contratação por trabalho eventual, que são considerados instrumentos de precarização do trabalho. A justificativa é que isto traria para a formalidade mais de 2 milhões de trabalhadores. O senhor acredita que reduzir direitos é a única saída que temos para trazer trabalhadores para o mercado? Pelo contrário, os países que estão vivenciando crises terríveis de desemprego, de queda industrial, etc., são aqueles principalmente que o mercado, a sua poupança interna diminuiu muito, o seu mercado interno diminuiu violentamente, a população endividou-se em créditos para cima do próprio salário, com a perda dos empregos isso piorou mais ainda, e, portanto, as políticas de informalizar e precarizar as relações de trabalho, especialmente o contrato de trabalho, é que resultaram, agravaram essa crise mundial posta, como tem sido noticiado e comentamos aqui. As políticas dos países que mantêm o estado de bem-estar social, o respeito às relações de trabalho das formas acordadas, ou que a legislação protege, etc., são os países que hoje têm conseguido a maior estabilidade e não entraram na mesma instabilidade de crise como os Estados Unidos e alguns países europeus, como Grécia, Itália, Espanha, Portugal, etc., né? A Alemanha, de alguma forma, mantém a sua estabilidade. Sim, que estão em plena crise, estão aprofundando mais ainda a crise. Mas ali visível você tem a Suécia, a Suíça, a Bélgica, a Alemanha, né? Que não estão vivendo a mesma crise e as relações de trabalho são mantidas em graus que o Brasil ainda não chegou. Ou seja, as relações de trabalho como concernentes também aos direitos trabalhistas. Agora, uma outra questão que, às vezes, se relaciona a essa, é que essa mudança da legislação, ela serviria para atualizar a legislação às modalidades da reestruturação produtiva de hoje. Ou seja, que com o maior aumento da inovação, na automação, nas comunicações, pelo trabalho doméstico, pela internet, etc., né? Isso possibilitaria contabilizar a relação de trabalho por outra esfera que não a esfera, a presença no local de trabalho, registrado por aquelas horas, etc. Portanto, permitia uma maior flexibilidade, né? Na realidade, o desemprego não tem aí um fator importante nesses indicadores de avanços tecnológicos, né? Que venham a forçar uma mudança na legislação. O senhor diria que a automação é, hoje, um dos fatores importantes de desemprego? É um fator, mas não é o mais importante. Na realidade, o mercado de trabalho, por todas as pesquisas que conhecemos no Brasil e em outros países, indica que há um movimento de expulsão e atração. Ou seja, para você demitir alguns funcionários e melhorar a produtividade da produção de uma indústria, de um setor de serviços, você tem que ter funcionários novos ou os atuais reciclados que vão lidar com aqueles novos recursos tecnológicos, certo? Mesmo que o recurso tecnológico, no seu setor, digamos, um sistema eletrônico de controle, implique menos funcionários naquela unidade produtiva, né? No outro setor foi gerado mais empregos para poder produzir... Os equipamentos eletrônicos. Exatamente. Há um clássico que diria, mesmo que nós chegamos numa hora onde uma varinha mágica tudo criasse, seria necessário alguém para produzir essa varinha mágica. Portanto, o trabalho, mesmo que reduzido ao mínimo social, é uma necessidade social. Agora, a maior empregabilidade ou a menor empregabilidade depende de N fatores, mas especialmente das políticas governamentais. Aqui, por exemplo, no Brasil, no setor aqui que nós conhecemos, Santa Catarina, as pesquisas que fizemos nas décadas anteriores, no setor da agroindústria, agroalimentos, etc., Em diversas crises, as empresas de tesselagem, de alimentos, recorriam ao governo para políticas que viessem de beneficiar, por exemplo, taxação de importações, cotas de importações, etc. Quando isso era estabelecido, em vez dessas empresas recontratarem novamente os seus ex-funcionários, elas investiam em máquinas ou iam investir em outros estados onde a mão de obra é mais barata, como no Nordeste. Então, isso é resultado de uma luta tensa, social, de interesses, e, portanto, isso se sintetiza em projetos de governo. Não é o mercado por si, como lei de oferta e procura de mão de obra, que resolve. Isso é uma mediação que ocorre, mas as políticas governamentais são importantíssimas. Seria como um jogo de empurra de setor por setor. Um setor tenta se livrar de trabalhadores, do trabalho, automatizando, acaba empurrando para outro. Isso. E aí depende de políticas fiscais. Este ônus, vamos chamar assim. Políticas fiscais, subsídios, câmbio. Então, por exemplo, a situação do Brasil com a situação de valorização cambial da nossa moeda, evidentemente favorece um crescimento muito grande, que é o que tem ocorrido, da importação de eletrônicos, que é o setor que nós citamos aqui. Então, evidentemente que nesse setor houve uma relativa desindustrialização no Brasil, que fica mais barato você ir numa loja e comprar um produto feito na China do que um produto feito no Brasil. Então, essa desindustrialização não é global. Ela é setorizada e especializada em função de políticas e governo, que dependem de câmbio, dependem de taxas de juros, como fatores que influem e constrangem determinados comportamentos. A lei do mercado, compra e venda por si mesmo, é uma abstração, não existe. Ou seja, não existe as pessoas tomando decisões políticas a partir de uma posição de força. Aí é que os sindicatos devem estar organizados. A legislação trabalhista tem que ser respeitada, tem que avançar, melhorar nos direitos trabalhistas. A justiça do trabalho, como mediação disso, tem que cumprir o seu papel rigorosamente, ao invés de distinção dessa mediação. Não é, professor? Felizmente o nosso tempo chegou ao fim. Agradecemos demais a sua presença, que vai certamente contribuir para esse debate. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre trabalho em tempos de crise. Nosso convidado foi o professor de Sociologia do Trabalho, Fernando Ponte de Souza, da Universidade Federal de Santa Catarina. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho, SC, sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço trt__sc. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom.trt12.jus.br Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho